Você quer esse gatinho? Você quer esse gatinho? Quer? Não? Você não quer? Não quer o gatinho, não? O que foi, Magal? Você não gostou do gatinho? É mesmo? É mesmo? Que bom! Que bom! O que foi, Mograma? O que foi? Você quer sair daqui? Que rolo você faz, hein, meu filho?